Antônio Lázaro da Silva, mais conhecido como Irmão Lázaro. Nasceu em 4 de novembro de 1966 em Salvador, Bahia, filho de Valdemar Silva e Nilza Batista Silva, e iniciou sua carreira aos 18 anos, quando comprou seu primeiro violão. Com passagens pelas bandas Terceiro Mundo e Cão de Raça, Lázaro ingressou no Holodum, grupo no qual ficou famoso através da canção A e Miser, com letra em inglês, após enfrentar problemas com drogas. Na nova fase da carreira, lançou várias obras, entre elas em 2008, o álbum Ao Vivo Testemunho e Louvor, gravado na Igreja Batista Central, na cidade de Feira de Santana, que lhe deu uma autoridade no segmento evangélico e 10 indicações ao Troféu Talento 2009, incluindo uma indicação dupla na categoria Música do Ano com Eu Te Amo Tanto e Meu Mestre. Em 2014, o irmão Lázaro candidatou-se à Câmara dos Deputados, pelo PSC. Elegeu-se, sendo o terceiro mais votado do Estado, com 2,43% do total, passando a integrar a bancada evangélica do Congresso. No mesmo ano em entrevista ao jornal, o Estado de São Paulo, questionado a respeito da homofobia, declarou que se descreve conservador, mas que defende a liberdade individual. Em abril de 2016 foi anunciado que ele, se licenciaria do mandato, para assumir o cargo de secretário de Relações Institucionais da Prefeitura de Salvador, em substituição a Eber Santana, que pretende se candidatar à reeleição como vereador na capital baiana. Morte Irmão Lázaro foi diagnosticado com a Covid-19 no dia 15 de fevereiro, e desde então fazia o tratamento em casa. Entretanto, no dia 22 de fevereiro, ele sentiu desconforto, febre e procurou um médico. Ao chegar no hospital, foi comprovado que ele estava com metade dos pulmões comprometidos, e por isso ficou internado, mas em leito clínico. Em 25 de fevereiro de 2021, em Feira de Santana, precisou ser transferido para uma unidade de terapia intensiva, UTI. No mesmo dia em que foi internado na unidade de terapia intensiva, UTI, ele seria transferido para outro hospital na capital baiana, Salvador, mas o médico suspenderam a transferência por causa de seu frágil estado de saúde. Após mais de um mês internado, no dia 19 de março de 2021, por volta das 18 horas, por meio do Twitter, sua assessoria informou que o estado de saúde do mesmo era frágil e delicado, e pediu por orações. Durante a noite, sua filha confirmou que o mesmo havia vindo a óbito por meio de uma publicação no Instagram. Na rede social a mesma escreveu hoje a pessoa mais importante da minha vida se foi, o homem que eu mais, amei e continuarei amando o resto da vida. Esse foi mais um vídeo do canal conheça sua história, até o próximo vídeo, se Deus quiser.